Oi meninas, voltei agora para fazer uns recadinhos para algumas meninas do meu canal. Assim, primeiramente, eu queria agradecer as meninas que tiveram bebê, que estão respondendo a minha tag do que usou, que não usou na maternidade, a Malu, a Mirelle, que já assistiu os vídeos, é a Dani, que deixou um recadinho para mim, que já gravou várias vezes, mas sempre esquece de alguma coisa, mas que logo, logo ela vai estar postando um vídeo e vocês não fazem ideia de como isso tem me ajudado, de como é legal para a gente que está montando o enxoval, para a gente que vai fazer a mala da maternidade. Uma coisa que as duas falaram, tanto a Malu quanto a Malu, não gente, Malu é a neném, a Lígia, olha só. Tanto a Lígia quanto a Mirelle falaram de produto de higiene, que realmente eu estava incluindo na minha lista de colocar na mala, perfuminho, pomadinha, essas coisas, mas eu já desisti, já cortei. As duas falaram que não tem necessidade, que não usa, que não precisa levar, que no hospital eles usam tudo deles e realmente, né, acho que a nenenzinha nasceu agora, está passando perfume e tal, enfim. Então, já estou acatando isso aí, já tirei da minha lista da mala e então está sendo muito bom. Eu estou salvando os meus favoritos, porque quando estiver pertinho de eu arrumar a minha mala, eu vou rever de novo, repassar a lista para poder pegar todas essas dicas. Estão sendo ótimas. E Mirelle também, seu último vídeo falando do mês da Alice, falando o que você já está fazendo com ela, que não está fazendo. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom para a gente. Marinheiros de primeira viagem, que criam uma expectativa, acham mil coisas que vai fazer e que não vai fazer. Tem até uma dúvida. Então, eu vou falar logo aqui, mas eu vou deixar também no canal de vocês. Eu vi um vídeo da Dani, ela comentando, né, que quando estava grávida, ela dizia assim, nossa, eu não vou deixar minha filha dormir na minha cama de jeito nenhum. Ela falava, pensava que não ia deixar, mas aí acabou que não aconteceu isso, que ela teve aquele probleminha. Então, a Júlia ficou muito apegada a ela, então ela tem que deixar a Júlia dormir com ela. Eu tenho também essa preocupação, eu também falo isso. Eu digo, gente, eu não vou, é tão difícil. Eu quero também que meu filho seja independente e tal. Não vou deixar ele bater para dormir na minha cama. Não vou bater ele para dormir no meu quarto. Então, eu vou para... A Dani, a gente já sabe que ela já contou. Agora, para a Mirvele e para a Malu, como é que vocês estão fazendo as menenzinhas para a Lui também? Eles já dormem no quarto sozinhas? Eu fico morrendo de medo. Eu quero, quando o Maurício chegar, eu já acostumei ele a dormir no quarto dele sozinho. Só que eu fico com medo, gente, se eu não ouço de um quarto para o outro. Já tenho até a babalha trônica. Mas se eu não ouvir, a gente fica morrendo de medo. Será que um cercadinho do lado da minha cama, o Moisés, os primeiros dias, mas aí depois ele vai ficar viciado, não vai querer mais dormir sozinho no quarto dele. Eu estou com essa coisa na minha cabeça. Estou encucada com isso. Então, deixa aqui o recadinho, a respostinha para mim. Como é que vocês estão fazendo isso? Mas, os recadinhos que eu queria mandar, eu estou olhando aqui o meu canal, é... Primeiro, são para duas meninas do canal. Jéssica Penteado e Love Lila. Love Lila, 2012. Eu, meninas, eu não consigo acessar o canal de vocês. Vocês deixam recados para mim, muito carinhosos. Estão acompanhando direito nos vídeos. Mas, quando eu clico na fotozinha de vocês, dá canal... Sem acesso, canal inexistente, alguma coisa assim. Não consigo acessar. Jéssica, eu consegui. Jéssica Penteado. Agora, tem cinco minutos que eu consegui acessar o seu canal. Quando eu estava preparando para gravar esse vídeo, eu cliquei de novo e consegui. Então, eu já me inscrevi, já solicitei, adicionei aqui como amiga. Vou assistir, está carregando aqui os seus vídeos. Vou assistir que vocês me perguntaram sobre o convite. Algumas dúvidas sobre o convitezinho. Eu vou responder aqui para vocês agora. Que eu não estava conseguindo mesmo. E agora, sim, eu consegui o de Jéssica. Mas, está o canal Love Lila 2012. Eu não estou conseguindo acessar. Então, me desculpem se eu não respondi. Foi por conta disso. Mas, agora eu vou assistir o seu, Jéssica, e vou te responder. Tá bom? E acho que foi isso, gente. Tem gente, muita gente assistindo. Muitas meninas entrando, se inscrevendo no meu canal. Eu estava atrasada essa semana, mas eu consegui no sábado. Acho que eu consegui me inscrever até sábado. Em todo mundo que tinha se inscrito no meu. Deixei um recadinho. Algumas eu já assisti os vídeos. E está sendo bom demais, viu gente? Obrigada pelo carinho. Pelo carinho com o Maurício. Pelos recadinhos. Pelos beijos. Adoro quando falo assim. É a mãe do Maurício. Esquece meu nome. Mas, é a mãe do Maurício. Adoro. Meu marido estava se acabando de rir. Porque estava passando um vídeo. Foi o da Mirella. Ela falou. É a mãe do Maurício. Ele falou. É a mãe do Maurício. Mas, é bom demais ser a mãe do Maurício. Viu gente? Então, obrigada pelo carinho. Pelas mensagens. Pelos acessos aos vídeos. E é redundante falar. Mas, o carinho de vocês tem sido muito bom. Uma companhia e tanto. A gente fica viciado. A gente quer saber as novidades. Um vídeo que fala em uma semana. Na semana seguinte. A gente fica numa expectativa. Ansiosa para saber a resposta. É uma família. Isso aqui está sendo bom demais. Já falei isso várias vezes. Mas, vou continuar falando. Porque é isso mesmo. Então, eu quero mandar um beijo para cada uma de vocês. Para as tentantes. Tem tentantes que agora já não é mais tentantes. Não é a minha. Um beijo para você, Ana. Estou esperando seus vídeos ainda. Que você disse que ia postar. Eu estou esperando. Um beijo para as bargodinhas. Um beijo para as mamães. Tá bom? E continuem ligadas aqui comigo e com o Maurício. No meu canal. Vendo as novidades. E até o próximo vídeo. Beijos!